A luta de Sukuna e Gojo é algo fora da realidade, regras não existem e lógica não se aplica. Gojo sabemos que é herdeiro do maior poder de Jujutsu Kaisen, os Seis Olhos e o Ilimitado, mas e Sukuna? Como ele consegue repetir esses feitos e se tornar o rei das maldições? E parece que temos uma explicação e tudo isso porque ele não é apenas um rei, mas um deus. E Yuji parece confirmado como sendo seu descendente. Quer saber tudo sobre a maior reviravolta de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo aí que tem spoiler pesado, hein? Já aviso pra vocês que parece que o Yuji foi confirmado como descendente do Sukuna e isso nem saiu no mangá exatamente. Sempre teve uma peça faltando desse quebra-cabeça sobre Yuji ter essa ligação com o passado de Sukuna, mas também sabemos que o Sukuna não teve família. Então como isso se conecta? Porque parece que temos uma divindade perdida aí no meio. Assiste esse vídeo até o fim, tá muito legal, vai explodir a sua cabeça porque vamos embarcar nas mitologias japonesas. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é um feiticeiro bonitão como o Gojo, faz o quê? Espara o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Sukuna, o Rei das Maldições. Então vamos lá, meus amigos. Eu trouxe uma teoria aqui pra vocês uma vez de como o Yuji poderia ser descendente do Sukuna ou mesmo do seu irmão gêmeo, o Sienaês. O maior problema dessa teoria era rastrear essa linhagem porque em um fanbook oficial, um livro de perguntas dos fãs feitos a Akutami, o autor da Jujutsu Kaisen, ele afirmou que Sukuna não tinha esposa ou família. Pra ser mais preciso, Akutami explicou que Sukuna tem memória do seu passado como humano, mas é complicado se o próprio Sukuna e os seus arredores o reconheceram como um ser humano em algum momento, porque ele sempre foi conhecido como o Rei das Maldições mesmo antes e depois de se tornar um objeto amaldiçoado. Sukuna não tinha esposa ou família naquela época, apenas Uralmi o acompanhava. Então tínhamos essa dificuldade, mas algo sempre ressoou na minha cabeça que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E antes de eu achar essa peça, vazou uma confirmação que eu considero até absurda o modo que rolou. Yuji foi confirmado como descendente de Sukuna pela própria Bandai. Sim, detentora dos direitos de Jujutsu Kaisen. Eles colocaram essa imagem pra divulgar uma figure de Sukuna e aí na descrição colocaram que o Yuji é descendente do Rei das Maldições. Você pode argumentar que foi um estagiário, mas dado que essas coisas vêm com um briefing, eu acho que sim, vazaram algo que nem mesmo o mangá já confirmou. E já aconteceu em outras séries e em outras ocasiões essa mesma coisa de marcas lançarem figures e darem spoilers do que vai acontecer nas séries. Então Yuji parece confirmado como um descendente de Sukuna, mas ainda falta uma peça. Sukuna não teve família e eu tentei achar algo. Eu particularmente adoro as conexões da família de Yuji com os Ainu, os feiticeiros poderosos de Hokkaido. E então olhando um pouquinho mais nas mitologias de Sukuna e do budismo ao qual Akutami se inspira fortemente, a peça que faltava começou a se formar. Vamos lá galera, a origem de Yuji está ligada a manipulação de Kenjaku ao que parece utilizando o corpo de sua mãe. E eu acredito que as nove pinturas foram testes e Yuji a conclusão do trabalho. A criança perfeita feita pelo vilão onde as pinturas eram abortos e Yuji teve uma gestação completa. Tudo para servir de gaiola para Sukuna ou para algo maior ainda não revelado. Quanto ao que Kenjaku fez para fazer Yuji nascer assim, a parte mais gritante é sem dúvidas a manipulação de sangue que foi muito importante para o experimento das pinturas da morte. E aqui chegamos no ponto crucial. Talvez a mãe de Yuji também fosse membro de um clã poderoso. Usar a manipulação de sangue através do cordão umbilical para um feto no útero provavelmente poderia mudar significativamente a biologia desse bebê. Eu duvido que seja algo tão simples, mas aposto que há uma razão pela qual Kenjaku precisava estar especificamente no corpo da mãe. Anteriormente ele foi o pai das pinturas da morte, mas agora escolheu ser a mãe de Yuji. E isto pode ter implicações de heranças perdidas. Herança essa que pode ser ligada à escola de Jujutsu de Hokkaido. Mais especificamente da lindária tribo Ainu. Aqui, abro um parênteses, a tribo Ainu realmente existe no Japão. Eles são uma tribo indígena de lá. E existem até os dias de hoje em Hokkaido. No volume 0 de Jujutsu, ficamos sabendo da companhia de feiticeiros de Ainu. Geto menciona que ele não quer que essa sociedade Ainu se envolva nos seus planos. O que reforça a potência dessa escola. Ainu significa literalmente Hokkaido. E isso pode estar profundamente relacionado com a história e pode ser a chave no futuro. No capítulo 146, ficamos sabendo que Hokkaido não foi incluído na barreira dos jogos de abate. E segundo o mestre Tengen, isto ocorreu porque Hokkaido é uma vasta área sagrada. E tem uma barreira definida pela própria companhia Ainu de Jujutsu. Isso significa, galera, que pode haver algo importante lá. De acordo com o fanbook oficial, a escola Ainu de Jujutsu está sediada em um lugar chamado Kamui Kotan. Lá em Hokkaido. Kamui Kotan significa um lugar onde vivem os deuses. Nas lendas dessa tribo, há um mito de que costumava haver um deus do mal vivendo lá. Então a barreira ali pode ser para, sei lá, esse deus. E aqui vem o grande plot disso tudo. E hoje está intimamente relacionado com os Ainu até mesmo no seu nome. Porque a lenda Ainu mais conhecida pelo mundo é de uma espada lendária chamada Itadori Maru. Que é o mesmo nome da sua família. E o que faz sua cabeça explodir é descobrir que existe uma arte oficial de Yuji segurando essa tal espada. Especialmente ainda com o penteado do Sukuna. Então fica evidente que a tribo Ainu pode realmente ter algum significado na causa do enredo futuro. Além das implicações budistas também presentes em Ingeto. O seu próprio nome é uma palavra Ainu que significa um lugar com penhasco. E saindo um pouquinho aqui do Bangá e indo para as Light Novels. Temos uma história muito legal onde Gojo e Nanami procuram por um necromante também em Hokkaido. Lugar de origem dos Ainu. Lembra quando o Tengen está dando informações ao esquadrão sobre as barreiras? E ele acaba mencionando como Hokkaido acaba deixado de fora da barreira porque é uma terra sagrada? O Yuji faz uma observação muito interessante sobre Hokkaido chamando de Terra dos Desafios. Não é nada importante. Mas por que o Yuji comentou sobre isso? Terra dos Desafios galera é um termo local de Hokkaido. Conhecido quase inteiramente e apenas pelos locais. Um exemplo simples para você entender. Pensem em São Paulo que é onde eu moro. Aqui chamamos de Terra da Garoa. Nem todos os paulistas conhecem esse antigo termo. Menos ainda pessoas de fora do estado. Então temos o Yuji que é familiarizado com Hokkaido ao ponto de saber seus termos locais de alguma maneira. Isto pode vir dos seus pais, do seu avô. Então creio que essa pode ser a principal razão pela qual Kenjaku escolheu a família do Yuji. O receptáculo com o qual ele acabou concebendo Yuji pode ser herdeiro direto dessa tribo Ainu que ainda vive lá. Itadori é um nome relacionado ao conhecimento dos Ainu e o nome de uma arma lendária. Dito isto, a peça que faltava começou a formar na minha cabeça. Porque entre a tribo Ainu existe uma lenda de uma mítica heroína chamada Sitonai. Conhecida por matar uma cobra gigante na montanha Akaiwa. E talvez você já tenha escutado sobre essa lenda japonesa. Mas ao invés de uma heroína chamada Sitonai tínhamos Susanu. Sim, os Ainu tem a mesma lenda de Susanu matando Yamata Noroshi. Mas ao invés de um homem temos uma mulher fazendo isso. Essa era a peça que eu buscava. Porque eu acredito que o Sukuna é a versão de Susanu em Jujutsu Kaisen. Yuji é chamado por Shouzô de Deus Demônio no capítulo 139. O único outro que foi chamado assim foi Sukuna por Gojô no capítulo 139. Ambos são chamados de Kishin no original japonês. Que significa Deus Feroz ou Deus Demônio. E eu acho que isso é um prenúncio real do poder de Yuji e Sukuna e as suas descendências. Inclusive Megumi é de extrema importância na série para a Sukuna por conta dessas heranças. Quando olhamos para as histórias japonesas reais ao qual Akutame usou para compor Jujutsu Kaisen e seus personagens. Podemos encontrar uma figura chamada Yakushi Niorai. Mestre da medicina, o Buda. Uma divindade curativa com poderes de cura incomparável. Que no período Rei An foi conhecido por ser capaz de derrotar todo o mal. Ele também é conhecido por ser o mestre dos 12 generais divinos. Entre os quais esses generais temos o monstro Mahoraga. Não duvido nada que Yakushi Niorai pode ter sido o antigo usuário das 10 sombras. Que lutou contra o usuário do limitado e dos 6 horas. Lembram daquele duelo ao qual Gojô comenta? Onde os dois lutaram no passado e os dois acabaram morrendo. Pode ser essa figura. Mas voltando aqui a nossas lendas, nossos mitos fora de Jujutsu Kaisen. Yakushi Niorai. Esse Buda da medicina que tem o controle sobre o general Mahoraga. É a encarnação de uma outra figura chamada Gozuteno. Que por sua vez é a encarnação de Susanoo. E o que eu acho gritante é Sukuna que parece já ter lutado contra o próprio Yamata no Orochi no passado. Ele até cita isso. Lembram da lenda? Susanoo derrotou o Yamata no Orochi e para os Ainu, Sintonai foi quem fez isso. De acordo com o anjo e suas próprias palavras, Sukuna é um caído. E na mitologia japonesa, olha que interessante. Susanoo também é um caído porque ele foi exilado da morada dos deuses celestiais. E quando Susanoo foi exilado, ele foi para um lugar chamado Nenokune ou Planície do Mar. E disse que está localizado no fundo do mar. Também conhecido como Terra dos Mortos. E quem mais reside no fundo da escuridão literal agora, que inclusive se semelha bastante com o fundo do mar? Sim, Megumi que também parece estar intimamente ligado à herança direta de Susanoo. E Susanoo ele é conhecido como um deus selvagem do mar, das tempestades, dos campos, das colheitas. Basicamente reinando sobre tudo relacionado às calamidades. E temos Sukuna que é apontado como sendo um desastre natural pelo mangá. Então o fato de Sukuna e Yuji serem chamados de deuses na série pode ser mais literal do que imaginamos. Yuji pode ser da linhagem desse Tonai e Sukuna ligado de alguma forma a Susanoo. Duas divindades ligadas à mesma lenda que pode acabar tendo uma conexão de herança muito mais profunda e divina do que pensamos. Muito legal, né? Jutsu Kaizen é uma série, é um prato cheio pra quem gosta de conhecer mais das mitologias do Japão. A Kutami se baseia em diversas passagens, diversos contos, mitos e lendas. E eu gosto bastante dessa conexão porque parece que o Zainu tem sua barreira própria pra selar algo ali. Pode ser Yamata Noroshi, a original, pode ser o próprio Susanoo ou Sukuna vai herdar isso. E quanto a Megumi que também tem conexões diretas com todas essas heranças. Muito legal, muita coisa interessante, mas ao que parece, segundo a Bandai, Yuji sim, descendente confirmado de Sukuna. Pelo menos por enquanto, até que o Akutami confirme ou não. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o que? Deixa um like. Até a próxima, valeu pra assistir. Uuuuuh...